Em pouco mais de 30 dias, o prefeito Geraldo Júlio entrega à cidade do Recife mais uma unidade de saúde de alto padrão, referência no novo modelo de atendimento à saúde básica do recifense. É a Alpinha 24 horas do Córrego do Genipapo, professor Dr. Hélio Mendonça. Assim como a Alpinha do Morro da Conceição, que já está em pleno funcionamento, devem se dirigir à unidade do Córrego do Genipapo as pessoas que moram na área de cobertura e precisam de atendimentos de urgência para ocorrências como vômito, febre, diarreia, tontura, pequenas queimaduras. O prédio reúne consultórios, farmácia, auditório, sala de atendimento odontológico com equipamento de raio-x e sala de observação para os pacientes. No dia da data do aniversário da cidade, a gente consegue ver aqui, pronta, construída, a supinha já começa a funcionar. O povo do Córrego do Genipapo agora vai ser atendido com muito respeito, com muita dignidade. Três equipes de saúde da família, com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, três equipes de saúde bucal. É um serviço de qualidade e inovador para o Brasil. As upinhas de quatro horas, elas não são novas só para o Recife ou para Pernambuco. Mas no Brasil inteiro, é um novo modelo de atenção básica, de atenção à saúde daqueles que mais precisam. A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e de muitos moradores felizes com a conquista. A upinha terá capacidade para atender 10 mil pessoas cadastradas da área de abrangência. A vitória de todo o povo do Córrego do Genipapo. Uma alegria imensa, uma gratidão muito grande ao nosso prefeito e ao nosso governador, e ao povo que nunca perdeu a esperança de ter uma vitória dessa aqui em nossa comunidade. O que falta agora é a gente não deixar correr frouxo, porque quando a gente tem uma coisa dessa e que não valoriza e que não anda atrás para fazer a coisa funcionar bem, pode morrer e ficar no esquecimento. Nós temos uma equipe que vamos fazer um voluntariado de pesquisa e de participação nesse nosso empreendimento, de nossa comunidade. Estou muito feliz. A gente não tinha aposto, não tinha mais nada, e agora a gente tem uma maravilha dessa. O secretário de Saúde destacou o modelo inovador de atendimento. Ele conta com uma estrutura sem igual no Brasil. Nós temos aqui três equipes de saúde da família que funcionam de 7 da manhã às 7 da noite. Isso vai permitir que as pessoas que passam o dia trabalhando possam, antes de sair do trabalho ou ao chegar do trabalho, ser atendidas também. Muitas vezes o homem, o trabalhador, a mulher não consegue fazer seu preventivo, exatamente porque não consegue ter unidade aberta para a assistência da saúde da família durante o período de expediente estendido. Então aqui nós temos o expediente estendido. Além disso, nós temos uma área que é a área de observação, que permite o atendimento a pequenas urgências e emergências à noite e no final de semana. Isso na unidade que já conhece as pessoas da área e também na unidade que está próxima das pessoas.